Olá, bem-vindos à Comida Colorida. A receita que eu trago hoje vai levar claras de ovo. Sim, essas claras que andam por aí, que não se sabe o que é que há de fazer com elas, eu hoje trago a sugestão perfeita. Um bolo, esponja, mousse de chocolate. Não imaginar uma esponja fofinha, super úmida, com sabor a chocolate, que ainda por cima não tem glúten, nem açúcar refinado e fica com aspecto lindo, incrível e depois super delicioso. Este bolo tem que o fazer. Eu acho que você já quer saber a receita, não é? Então vamos à receita! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.